Olá, gente! Sexta-feira, dia de receita! Vou mostrar os ingredientes, que são 2 xícaras e meia de farinha de trigo 1 xícara cheia de manteiga ou margarina Fermento 1 colherzinha de café Cafézinho E meia Meia xícara de cafézinho de leite Ou pode ser também iogurte natural Sal A gosto E duas gemas Pro recheio, eu tenho aqui Frango desciado Requeijão cremoso Milho Queijo mussarela E orégano, porque eu gosto de... Aqui todo mundo gosta de orégano Então, vamos preparar isso E solta a vinheta! Bom, gente! Vamos aqui com a farinha de trigo Entrar primeiro com a farinha de trigo Vamos entrar aqui Fazer um forrinho aqui no meio Vamos entrar com o leite Vou entrar com... Bota logo aqui O sal Vou dar uma mexidinha aqui Vou entrar com o fermento Fermento em pó As gemas de ovo Só a gema, hein? E por fim, a manteiga Vamos lá! Vou misturar aqui Terminei de misturar Agora eu vou meter a mão na massa Literalmente Aqui está a massa, tá? Eu fiz tudo dentro da mirex, certo? E aqui agora eu vou fumar Ela deixar descansando Vou botar ela dentro de um saco Dentro do saco É melhor achar a ponta do saco Tá cheia, cheia, cheia Bom, tá? E amarra bem Amarra bem aqui Vou deixar ela descansando por 20 minutos E vamos ver como é que ela vai ficar Aqui agora eu vou deixar ela descansando por 20 minutos A geladeira ficou Agora nós vamos fazer o recheio Enquanto ela descansa Nós vamos fazer o recheio Vocês podem usar o que vocês quiserem Eu mando aqui no caso o milho Vocês podem botar ervilha O que vocês quiserem colocar aí Vocês podem colocar Estou colocando ervilha Aqui vocês podem chegar ao milho Esse copo Tem gente que bota mais do que isso, certo? Mas do jeito que eu vi uma vez Ficou muito mole, né? E aí eu resolvi botar só com um Dois mil anos depois Aqui agora nós vamos abrir a massa já pra botar Pra enfeitar ela Pra não tá tudo bonitinho Como um algodino Eu vou botar Isso aqui Mas eu vou usar só uma parte da massa E aqui A gente vai abrindo aqui A própria fratada Não precisei untar Agora nós vamos colocar o recheio E depois colocar a tampa Pra ver que ele fica bem cremoso, né? É assim mesmo Aqui agora já tá tudo pronto Pra eu fazer a tampa Nós vamos fazer o seguinte Vou deixar isso aqui Vou abrir a massa Aqui agora Antes de eu colocar a tampa Eu vou forrar ela com queijo Eu vou forrar ela com queijo Com sarela Pode botar mais queijo se quiser E tal Mas aqui pra mim tá bom Pra gente aqui tá bom Forrei tudo direitinho Ficou um cantinho Eu acertei E agora vamos colocar o orégano A gente é chegado a um orégano Feito isso Agora a gente vai forrar ela Agora vamos forrar ela, né? Vou dar uma prendidinha aqui Levanta a tampa Ó Não vai precisar tanto Vou mais colocar um pouco Aí E vou trazendo ela Aí Só uma ajeitadinha Aqui Assim Aqui Aqui tá bom Certo? E agora eu vou tirar O plástico O plástico Eu vou acertar ela aqui Todinha A gente vem com a faca E vai acertar aqui Tirando aqui o excesso Agora que eu tampei ela toda Né? A camada dela Ele vai fazer uns enfeites Aqui Vai ficar mais bonitinho, né? A gente vai fazer Primeiro eu vou fazer Esse movimento Tirar aqui Mais um pouco Bom Aqui agora Eu vou fazer um É que a gente tá falando No YouTube Eu vou fazer aqui Um truquezinho aqui Conhecido Pra gente fazer O famoso Hashtag Um pedacinho Vocês conhecem Isso, né? Também pode ser Uma fogueira Achar que É uma fogueira Prontinho E aqui agora Vamos pincelar O ovo Uma gema De ovo Ela tá ficando Vamos Pincelar A gema De ovo Aqui agora Já pincelhei tudo Vamos botar no forno Por 30 minutos Ou até dourar Dependendo de cada forno Certo? Vamos lá E daqui a pouco Eu volto Com o Empadão Agora vamos ver Como é que ela ficou Nosso empadão Agora vamos ao que nos interessa Pegar aqui Vou tirar um pedacinho Coisa gostosa Vamos por sacrifício Um pedacinho aqui Da massa Hummm Hummm De mancha na boca Gente Muito gostoso Ó A massinha aqui Hummm 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 Delícia Bom Quem gostou Do empadão Lembrei uma coisa aqui Que eu não lembro se eu falei antes Mas a galinha Já estava preparada Cozida A gosto Como a gente faz aqui Iniciou E quem gostou desse vídeo Do empadão Larga o like Deixe os comentários E quem caiu do céu Por um acaso Se inscreva no canal E marque o sininho De notificações Ok? Eu vou ficando por aqui Porque tem muito o que comer Fui!